É o seguinte, você quer entrar em um acordo? Mas eles são brinquedos. O acordo é legal, eu já tenho o meu quarto. Eu sei que você quer muito esse, mas eu vou lutar por ele se você não me faz rir. Tá, como que se faz rir? Como que você quer? Vamos voltar depois que a gente conversa aí. NOOOOOO! 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 Um, baradão! Começou! Não! Quer rir? Eu ouvi no meu ponto aqui, ganhei até mais uma chance. Eu posso pular, ou eu posso te derrubar. Mano, é aquele momento, né? É o momento. É o momento. Pega a arma dele, Renato. Você quer bater o quê? Eu posso ser humilde e pular, ou eu posso te derrubar. Lembra da oficina, Renato? Lembra da oficina, Renato? A oficina? Lembra do cheiro, cara do primeiro. Aí não! Lembra do cheiro? Meus amigos, mano. Hoje começaram mais um videozão pra vocês do meu quarto novo, rapaziada. A gente acabou de fazer a batalha de quartos aqui em casa. Mano, foi incrível. Eu consegui, mano, o quarto de número 3. Você conseguiu, Léo? O quê? Eu dei o sangue, meu parceiro. Eu bati na cara do Thiago e no Gui, mano. Eu fui escorar. O bagulho tá murcho. Mano, foi muito incrível a batalha de quartos. O Renato gravou a batalha de quartos. Eu vou mostrar meu quarto pra vocês. Mas é o seguinte, mano. Olha só eu dando um couro no Gui e no Thiago pelo meu quarto, mano. Eu tava com sangue nos olhos. Eu, mano, eu bati com tanta força. Perdi meu brinco, tá? É diamante meu brinco. Cadê o brinco? Sério? Você me deu uma paulada? É que eu brinco. Mano, eu tava... Tignidade. Tignidade, mano. O Gui saiu todo machucado. O Gui me deu uma... Nas partes baixas. Ele me jogou em cima do pulvo e depois me deu na orelha. Foi mal, Gui. Foi mal, Gui. Mano, agora tá desmontando. Enquanto a gente desmonta aqui, rapaziada. Olha só a paulada que eu dei na cara do Thiago pra me pegar o meu quarto, mano. Olha aí. 3, 2, 1, vai! Vai, Léo! Vai, Léo! Vai, Léo! Vai, Léo! Vai, Léo! O quarto 3 é meu, então. O quarto 3 é seu. E depois que eu ganhei o quarto 3, eu fui pra final junto com o Renato pra disputa do grande quarto, mano. O quarto master mega hiper gigante, tá ligado? E olha só como que foi essa batalha, velho. Foi muito engraçado. 3, 2, 1, valedor! Mano, nessa hora eu tirei o cotonete da mão do Renato e ele ficou sem nadinha, mano. Olha a cara dele, desespero. Só que aí no final eu dei a vitória pro Renato, mano. Olha aí. Fica com o quarto. E é isso, mano. Eu dei o quarto principal pro Renato, tá ligado? Mano, foi muito massa a batalha de quarto. E eu tô com o quarto 3 e eu vou mostrar pra vocês agora qual que é meu quarto. Meu quarto tem sacada, é muito massa. Ah, mentira que você arranjou essa pizza pra nós. Não, eu tô com você, pai. Não, 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 não. Parei lá bonitinho e pedaço pra cada um. Ah, então eu não tô com você. É verdade mesmo. Separei, tem dois desses, tem dois desses. Dois pra cada um. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze. E aí, ó, viu? Eu sou família, né, meu parceiro? Ô, tá ligado, dá um pouquinho dessa coca, então. Minha coca? É. Que coca burra. E aí, tá feliz com o seu quarto, meu parceiro? Pô, tô feliz pra caralho, mano. É, tá ligado, minha umidade sempre prevaleceu, né? Eu tenho que te agradecer, né? É que é verdade, viado, você ganhou o bagulho, mano. Ô, deixei ele sem cotonete. Não gostou dessa pizza, não vai fazer um churrasco. Ah, vai. Vamo? Vamo? Sério? Vamo? Não seja por isso, cara. Vamo dividir? Não, 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 não. Mano, tá todo mundo querendo entrar precisando do Thiago. Dá o pedaço da fita. Dá o pedaço da fita. Não, 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 não. Vai cair no chão, vai cair no chão. Ah, tá guloso, dá um pedaço. Tem lá, tem dois pedaços. Eu crio o seu. Mano, vou mostrar meu quarto pra vocês. Ai, ai. Dani, pega uma coca pra nós vir. Tô com uma sede. Mano, é a rapaziadinha, o meu quarto. O quarto dessa casa vai ser nada mais nada menos do que esse quarto aqui, ó. Mano, o quarto do meio. Mano, eu amei esse quarto. Mano, eu dei a vida por esse quarto. Vocês viram. Mano, esse quarto vai ser o melhor quarto da casa. Escreva o que eu tô falando, mano. Ó, tem sacada. Nervosa. Mano, só que o que me agradou no quarto foi o espaço dele. Eu gosto de quarto assim, ó. Quadrado, sem imóvel no canto que... Tá ligado? Eu gosto de quarto assim porque eu consigo montar do jeito que eu quero. Tipo assim, eu não sei se vocês conseguem ver, tá ligado? Mas qual que é o meu projeto com esse quarto? É claro, vai sair essa cama, vai sair aquele móvel ali. Mano, já tem tudo na minha cabeça. Eu vou colocar meu guarda-roupa ali. Um guarda-roupa nervoso. Eu vou pichar, mano, todas as paredes com enigma. Mano, quem é meu fã de verdade vai saber os enigmas que estão nessa parede. Eu quero fazer, mano, diferente da minha outra casa, tá ligado? Normalmente eu coloco madeira na parede, certo? Coloco o LED e faço, mano, meio que espacial de algum quarto bem gamer. Eu gosto assim. Se eu não conseguir nenhum grafiteiro da hora, vai ser a minha segunda opção, tá ligado? Não tô jogando fora, não. Não tô descartando. Mas eu queria tentar fazer alguma coisa diferente nesse quarto aqui. Ai, ai, mano, tô cansado. Batalhei pelo quarto. Ai, mano, acabou de acontecer. Eu tô muito cansado. É muito difícil, mano. Você pensa que não? Mas é difícil porque os moleques são bons também, tá ligado? É... Mano, o que que eu vou fazer? Eu acho que eu vou pichar até meu guarda-roupa, tá ligado? Mano, vai ficar um bagulho muito massa, mas tem que ser um grafite. Eu vou mostrar pra vocês a foto do grafite. Vai mais ou menos parecer esse grafite aqui, tá ligado? Mais ou menos nessa pegada de Pac-Man meio que neon. Essas imagens que tá aparecendo aqui, ó. Mano, eu tô pensando desse jeito. E aí, Gui? Gostou do seu quarto? Você ganhou? Esse é colega de quarto, tá ligado, né, colega? Tô ligado, meu parceiro. Nossos banheiros é juntinho. O nosso? Aham. Cadê? Aqui, ó. Dá pra ver aqui, ó. Nossas janelas são praticamente muitas, ó. A janela aqui é a minha, a sua. E aquela que tá aberta é a minha. Olha aí, ó. Deixa eu ver. Ah, do ladinho do outro. E eu vou atar... Nossa, mano. Nossa, legal que nem tem sacada, mano. Tô feliz. Eu também, velho. Olha que massa. Você já tem plano do seu quarto? Mano, seguinte. Eu não sei se você... Mas você vai tirar essas madeiras? Eu vou. Eu vou tirar tudo, mano. Meu quarto é muito madeira, mano. É, então. Eu vou... Eu acho que lá no vídeo já era. Sim. Arrancava com a 10. É, eu gosto do quarto quadradaço, assim, ó. Tá bom? Mano, eu vou colocar outro lustre. Você vai ter um closet, Léo. Nossa, um closet, mano. É muito massa. Nossa, você tá louco, velho. Banheiro lindo também. Olha os mármores do bagulho. Cama, filho. Muito topo. Muito, muito, muito. Chuveiro. Eu vou trocar esse aqui por um elétrico que... Vai que não esquenta, né? Esses Hs aqui. Você tá doido. Mano, muito massa. Ai, ai, ai. Feado do céu, que susto, mano. Mano, eu vou mostrar o guarda-robotinho C, mano. Tá muito pelas pernas. Vai embora. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Caralho, viado. Que susto, mano. Que susto, mano. Juro. Tá doido. Mano, é porque a câmera não tava apontando na minha cara. Mas, velho, pelo grito que eu dei, vocês já perceberam que ele foi um susto de verdade. Ai, mano. É isso, mano. Esse aqui é meu quarto. Deves. Vamos lá. Nossa. O seu quarto é massa também, Gui. Nossa, muito legal, mano. É, tem que tirar as madeiras, mano. Porque fica muito, muito pequeno. O que tem quarto CD hoje? É, não. O seu quarto é massa, Gui. É massa. Sério mesmo. Sacada também. Essa madeira aqui é pesada, né? Vai dar um trabalho pra arrancar. Vai. Mas tá bom. Eu tô pensando, a televisão no teto, espelho aqui, espelho aqui. Polidense. 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 Tem aqui também. Mas todo mundo. Nossa, mano, massa. Isso aqui é o quarto 5. Acho que eu peguei nesse quarto que foi o Mano Boquinha. Massa chama, meu parceiro. Rapaziada, eu vou... É, batei, 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 batei. Otário! Foi mal. Foi muito... Nossa, humilhação, viu? Humilhação, mano. Tu errei. A gente colocou o Play 5 aqui pra jogar. Ai, morri. Otário! Mano, antes de levar meu colchão lá pro quarto. Nossa, eu tô com uma preguiça de fazer isso. Eu acho que vocês vão dormir aqui hoje, viu? É, eu também acho. Sabe por quê? Porque meu pai já tá com cama. Só que meu tô sem roupa. E agora, o que que era pra nós tá fazendo? A mudança. Só que o que que nós tá fazendo? Jogar pra quem? Ah, esse aqui pula caldo? Esse aqui pula, mano. Isso é o top, mano. Isso é o top. Isso é o brabo, isso é o brabo. Nossa, agora saca essa arma aí. Agora vai ficar muito pra mim jogar. Eu tô de 12. Rapaziada, como funciona esse jogo? Cada vez que for matando, vai trocando de arma. Olha, eu sou de baixo, Thiago é de cima. Eu estou trocando umas paredes, mano. Deixa eu ver se é possível. Ah, otário, ó. O que você fazia, ó? Você tá aqui, ó. Você vê o que eu fiz? Você vê o que eu fiz? É, Thiago, velho. Ah... Não vale ficar olhando a minha tela? Não tô. Otário! Ai, acertou! Ai! 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 Ah! Bom que esteja essa teca aí. Ah, o ruim é que eu tô... Eu tô de pistola, mano. Como que eu tiro? Quer perder se você ganhar? Pra você sair dela? Não. Não preciso disso. Cadê você atirar? Viada, eu sou bom nesse aqui. Ah, viado. Nossa! Ai! Que que foi isso? Isso aí dói, mano. Ai, mano. Dói. Sai que dói. Viu do céu? Isso aí dói, mano. Caralho! Achei o brinquedo do século, mano. Sai fora aí. Cuidado, cuidado. Que isso? Eu não sei se eu posso comprar no mercado ali. Muito forte. Nossa, que bonito. Foi umas crianças brincando no anúncio, né? Rapaziada, Thiago. Bom, rapaziada. Acabei de dar um pau no Thiago. Seu bocô! Mano, acabou de chegar comida pra gente. Vamos comer. Hum... Arrozinho. O que você tá comendo aí, Dani? Pronto e arroz, ó. Hum, vou pegar um desse, hein? Hum... Dei eles. Nossa. Dei bastante, hein? Dei ali embaixo. O Boquinha vai começar a fazer um... Um churrasco. Um churrasco. Mudou meu dente. O Boquinha vai fazer um churrasco. A gente vai pedir arroz e feijão. Que ainda estamos sem panela pra fazer aqui. Então levou um pau, hein? Isso. Não interessa. Hum! Chegou arroz. Chegou? Arroz e feijão. Você vai fazer o primeiro churrasco? Tá bom. Top, hein? Primeiro eu vou montar um marguelinho pra você. Um rostinho? Vamos montar um rostinho pra você e você não tem churrasqueiro pra você, hein? Dá pra você ver que uma pessoa é legal. Não, isso é foda mesmo. Boquinha, você... Vou passar um anjo nessa vida. É mesmo? Quer um braço de frango? Não, obrigado. Hum... Hum... Bom, hein? Mano, primeiro dia aqui na casa. Olha como esse ambiente é muito massa, mano. Os passarinhos cantando. Olha. É mesmo? Thiago, o que que você tem que falar do cara que te deu um couro no jogo de arma? Eu acho que eu tenho que falar que a gente tem que falar de mentir as coisas. Por quê? Né? Contar mentira, tipo, pra câmera, pros seus fãs. Como assim? Conta mentira, cara. Vergonheira, né? Você nunca vai ganhar. O quê? Eu te dei um couro. Assuma. Não. Aquela hora eu tava perdendo, mas eu ganhei. Ah, não. É, galera. Top. Caralho, cara. O que eu vou ensinar você? Tá guardado, tá guardado, tá guardado. Hum. Sabe o quanto escuro que é obrigatório fazer quando roda de queiminho? Hum, 32. 42. Ah, é. Seu dói. Colocar 49, fica... 48? 47, fica muito pesado. 48. 49 fica muito leve. Vê se não aguenta. É que eu vou ligar no churrasqueiro pra você? É, maravilhoso. Tá bom, vou fazer isso. Vou jogar o carvão aqui, mas tá ligado que daí o churrasco vai ser o meu, né? Pô, essa churrasqueira falava que tinha que pegar um tijolo. E eu diminuir ela, né? No caso de uma carro, ele vai um saco de carvão só pra acender, ela só pra esquentar. Mano, é muito funda. É, galera. É um tanto assim de fundura, pode colocar a grelha lá embaixo. É só jogar o saco do jeito que tiver. Valeu. Cadê o saco de carvão? Vamos lá. Vou usar um pulo dele no meio. Show. Chama. Rarra ele no meio? É. Cadê a faca? A minha faca pra dar um saco de carvão? Tá bom. Tá bom. Aí! Nossa! Tá, coloca no meio. Cadê o óleo? Aqui. Como é fácil, né? Só tem menos. Quer ver? Porque esse churrasco aqui vai ser nervoso, hein, pai? Vai! Cadê o óleo? Isqueiro? Ah, não tem nada aqui? Ah, deixa eu pegar... Vai forte! Vai forte! Rapaziada, a gente colocou o carvão inteiro aqui, cortamos no meio e colocamos aqui o papel com óleo. Aqui, só assim. Cariga aí, meu! É porque tem aqui... Eu tô no frango. A gente viu assim, tem arroz e feijão. Vem cá, meu. No boquinho vai fazer. Não tinha feijão. Eu fico com arroz e ela me distribuiu esses franguinhos aqui. Velhos. Eu quero carne. E eu quero guaraná um pouquinho? Fala, Thiago. Tem lá? Não tem. Vai, rapaziada. Fui. 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 Vai, 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 vai. Tem que fazer pegar no outro. Fui. Joga isso aqui dentro, ó. Ixi. Tem que pegar tipo no debaixo, tá ligado? Pegando debaixo aí é só fazer a mutuação. Parece que o óleo que você jogou vai apagar o fogo. Lógico que não. Sempre acendi assim. Aê, ó. Aê, já acendi a churrasqueira daqui? Já acendi. Acendi. Esse churrasque é o meu, né? Caralho! 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 Senta em cima desse bagulho aqui, ó. Um pontiagu na minha perna. Nossa! Ah, vamos ficar aqui então, né, mano? Primeiro dia na casa com os parceiros, churrasquinho, narguinha, pá, pum, fumidinha. Quem? Jesus Cristo e Espírito Santo fazer uma benção pra nós. Amém, senhor. Chama, meu parceiro. Rapaziada. Não vem da regra, né, querido? Estão fazendo complô contra mim. Vou deixar gravando pra mim ter provas. Eu tava mal acostumado. Seis, seis, para. O que que você quer? Eu trouxe um copo de coca desse tamanho. Ele falou, pode dar um gole? Posso? Eu tô com medo, não é que eu vou ter que aderir meu copo? Acabou a copa. Nada mais de você pegar a copa. Você tocou, Léo. E você, Thiago? Senhor, eu te fiz seis favores. Tirei coca, pizza. Você tem que ir pegar uma água. Para não dar briga, eu vou lá, vai. Eu tenho que pegar uma barrua e eu vou dar uma botinha na piscina. Ele vai pegar tudo. Ah, viado. Eu vou lá na piscina aqui, na botinha. Vai, Léo. Ele não vai pegar, né? Lógico que não. O que que você quer? Eu perdi as contas já, Léo, dos favores. Achei um vídeo. Vamos começar daqui agora, então? Achei o motor da piscina. Porta secreta. Ah, vou lá pegar. Você quer uma coca, uma água? Coca normal. Aproveita e traz a coca zero. O litrão. Já pega um monte. Eu vou pegar isso também. Nossa, piscina. Tá, porra. Vai fazer uma vez? Ah, vou trazer. Quer que eu faça a mudança da casa também? Deixa eu pegar um guaranazinho aqui. Uma aguinha ali. Pegar uma coca. Vou pegar essa aqui, ó. Essa aqui pro Gui. Essa aqui pro Renato. Essa água pro Thiago. Peguei os copos. Peguei! Ah, tomando seu zóio. E o uísque? Ah, não tem uísque. Eba! Só. Vai aqui, eu só quero a coca zero. Pega aí. Então eu sou coca. Como você se sente, Léo? Ah, não me sinto usado, né? Viu? Vou fazer agora. Vou cobrar um favor agora. Só vocês fizeram comigo. Você só pagou, né? E agora você falou que quando eu voltasse era o pai, né? É. Só voltasse a ser. Esse vídeo é Estou Sem Moral na Casa Nova. É mesmo. É mesmo. Pera aí, rapidinho. Dá uma puxinha pra ficar na chasteira, mano. Tô vendo aí, ó. Tá vendo? Lá? Lá dentro da marca, lá atrás. Só dá pra ver as pernas dele. Sabe como é que é o nome? Pedir essa planta aqui? Planta. Trepadeira. Ah, vá. É legal eu, então? Ficou assim mesmo. Ah, tá bom então. Nem tá tanto assim. Quanto tempo, Galéo? Ah, uma foto. Mas é muito? Uhum. Ficou até vermelho. É. Tá difícil. Aí. Ó, eu não tô gostando. Já sei o que dá churrasqueira. Tô com fome. Deixar esquentar mesmo, pá. Entendi, entendi. Vamos matar tudo a ser de aranha dela. É. Primeiro churrasquinho deles. Chama.